E, veja qual for a necessidade que a gente tem, que a gente crê, que o Senhor ainda deu para mostrar as águas e fazer cair sobre nós chugas de bênção. O Senhor é aquele que assusta e reza o choro daquele que chora. O que foi que aconteceu contigo pra ficar assim? Demonstrando não ser mais um crente vencedor te deixando ser levado por alguém errado Nem cheiroso, traiçoeiro e enganador Tuas lágrimas rolando sobre a tua parte Chegam a olhar pro santo de soforço Mas, contudo, não se lembra Porque Deus Já mandou pra essa guerra Reforço O ladrão pode roubar a tua paz Tua alegria Mas não rouba Ele não rouba aquilo que o Senhor tem pra ti Ele não rouba aquilo que o Senhor tem pra ti Levanta a cabeça e anda Toda vida é de Deus, meu irmão E Deus te manda, não sei mais Jesus é contigo, não sei mais De tanta gente, estou te adotar Mas não dê, não sugue Porque é de Deus, tem coisa Que só desculpa, não sei mais Só pra recortar minha fé, que a sua fé também Jesus estava me descansando, entendo bem De repente alguém aclutido, encerrou o vento, escadou Mestre, lá não está em Deus, porque tem tanto amor Ou quatro dias depois, Jesus chegou em becânia Encontrou uma canaria, chorando de se acabar Quando levaram Jesus, ao Jesus respondido Se o Senhor estivesse aqui, você só manteria a mão Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, não Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, não Mas eu te creio sem mim, a glória de Deus virá Mesmo que todo mundo, com certeza literal Mandou retirar a pedra e a inscrição Pra morte eu vim E láitaram, que todo mundo, que morriu Mas eu vim O senhor é uma canadora Que o Luiz Drau dokład sitzt Fúlfida 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 O Senhor renova o primeiro amor no nosso país, Senhor, e não tem o que a gente faz aqui, tristeza isso, porque o Senhor é aquele que ministra, renova o espiritual, aleluia, 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 aleluia. O Senhor renova o primeiro amor no nosso país, Senhor, e não tem o que a gente faz aqui, 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 mas tem o que a gente faz aqui, não tem